Começou o verão e a Claro vai fazer o seu verão, sim, incrível, onde você estiver. Faça chuva ou faça sol, vamos estar com você todos os dias, dentro e fora de casa, trazendo a previsão do tempo e mostrando que onde tem esse sol aqui, tem diversão. Claro, você merece o novo.